Olá pessoal, aqui quem fala é o engiro agrônomo André Fultman do canal Planta Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. E bom gente, vocês estão vendo aqui, estou diante dos caixotes de cebola, isso mesmo, cebola, nós estamos um pouco mais de um mês após o transplante dessas cebolas, que foi feito no dia 10 do 5, basicamente um mês, e tem uma outra que foi feita, um transplante mais tardio, um outro caixote que foi feito há duas semanas, beleza gente? Então, vocês estão vendo aqui, elas já mais crescidinhas, já engrossando, como vocês podem ver aqui, e o assunto de hoje, vocês estão vendo o mato também, o assunto será tratos gerais da cebola, os cuidados gerais que a gente tem que ter com a planta da cebola. Então, vamos falar um pouco aqui de limpeza do mato, da cobertura morta, muito importante, da questão da adubação, vou falar um pouquinho, mais um pouquinho, do ciclo da cebola, e vou falar também dos cuidados com pragas e doenças. Uma coisa bem pinceladinha, mas vou deixar bastante material escrito na descrição do vídeo, para vocês poderem consultar com mais detalhes, principalmente em relação a pragas e doenças, e adubação também, gente. Então, vamos começar agora o vídeo, vamos lá? Para começar o assunto agora, pessoal, eu vou falar primeiro da questão do ciclo da cebola, antes de iniciar, propriamente dito, o cuidado com o mato. Então, vejam só, vocês estão reparando aqui, como elas já estão engrossando, né? Nesse mês do transplante para cá, eu falei que elas iam dar uma engrossadinha boa, e já estão começando a ficar grossas. Pois bem, gente, a cebola, como eu já expliquei no primeiro vídeo da série de semeadura e introdução, que é uma planta que o seu ciclo é regido pela duração do dia, e isso pode variar de variedade para variedade, mas em geral, você tem as cebolas necessitam de uma determinada horas de luz do dia para poder formar bulbo. E se o dia tiver menos duração do que a hora determinada pela variedade, na genética da variedade, ela não forma bulbo. Então, você tem variedades para dias mais longos, que é a original da cebola, e tem cebolas que também conseguem formar bulbo em situações de dias mais curtos. Cada variedade é de um jeito, hoje em dia você tem uma gama enorme, adequado para cada região do Brasil, beleza, gente? Então, o que eu quero falar em relação a essa questão do bulbo, de formação da cabeça da cebola, é o seguinte, nós temos duas fases distintas, independente de se a variedade é para dia mais curto ou para dia mais longo. Quer dizer o seguinte, a primeira fase, que é a que nós estamos aqui no momento, gente, é a fase de vegetação. Eu não vou arrancar aqui a muda, mas se eu arrancasse, nessa fase agora, o que acontece? A cebola está crescendo, está engrossando suas folhas, desenvolvendo suas raízes, mas ela ainda não tem cabeça, ela ainda não tem bulbo. Então, nessa fase agora, ela está fazendo a sua formação de folhagem e raízes, está formando o seu corpo, justamente muito importante para depois a formação da sua cabeça, gente. Então, nesse primeiro momento, que basicamente é a primeira metade e um pouco mais do cultivo da cebola, ela vai se desenvolver. Então, o que a gente tem que garantir nessa primeira etapa? Que ela cresça o máximo possível e que engrosse o máximo possível as suas folhas e o maior número possível de folhas e raízes. Esse é o primeiro ponto. Como é que a gente vai garantir isso? Luminosidade adequada, um bom local de cultivo, um solo bem fértil, bem adubado, não deixar faltar água em nenhum momento para ela e as adubações de cobertura também, além de controlar as pragas e doenças. Muito importante isso, gente. E depois nós temos a segunda fase do cultivo da cebola, que é a fase de enchimento da cabeça, formação da cabeça, do seu bulbo. Nessa fase, ela para de emitir folha nova. Então, a gente consegue visualizar claramente que não crescem mais novas folhas na planta. E se a gente cavar um pouquinho, a gente vai começar a ver que começa a engrossar uma cabeça. E então, ela começa a engrossar essa cabeça sem nenhuma folha nova, até então a fase de maturação. Eu vou explicar, eu vou mostrar como é que é essa fase de maturação. Beleza, gente? Então, são as duas fases importantes do cultivo de cebola. Agora, estamos aqui na fase vegetativa. Provavelmente, essa fase ainda vai durar mais um mês, um mês e meio ainda, antes de iniciar a formação de cabeça. Plantei dentro da época recomendada para essa cultivar que eu estou aqui. Então, não estou muito preocupado com a questão das horas do dia, porque está dentro da época recomendada. E eu vou explicar agora a limpeza de mato e os demais cuidados. Agora, só para concluir essa parte das fases do cultivo da cebola, gente. Dentro das variedades de cebola, eu expliquei um pouco lá na introdução e vou completar agora. Agora, existem variedades que são mais precoces, que é o caso dessa que eu estou usando. É uma variedade, a Bahia Periforme. É uma variedade que, normalmente, a duração do seu ciclo vai de 100 a 120, 130 dias em média. Ou seja, quase quatro meses, vamos botar aí. É o tempo que ela leva. E a variedade roxa, a roxa Red Criole. Essa criole, ela tem uma duração mais mediana. O ciclo dela é mais médio, então ela vai até cinco meses em média. Cinco, cinco meses e meio, por aí. Aparentemente, ela é um pouco mais lenta do que a Bahia. No momento, elas estão com um desenvolvimento muito parecido entre si, gente. Então, isso eu vou mostrando ao longo do tempo do cultivo. Agora, para a gente garantir que a fase vegetativa da cebola seja proveitosa para a planta, vamos, então, falar do primeiro cuidado básico, limpeza do mato, gente. Vamos lá, então. Limpeza do mato, gente, é o nosso primeiro cuidado. Então, como eu sempre falo nessa etapa das séries dos cuidados, a gente tem que estar sempre mantendo o nosso canteirinho limpo, né? No caso aqui, eu plantei em caixotes. Então, a gente tem que estar, periodicamente, tirando o mato. Para começar aqui, a gente puxa mesmo e limpa. Não tem muito o que falar aqui. Basicamente, vocês, pelo menos uma vez por semana, a cada 15 dias, vocês vão lá e tirem o mato de vocês, beleza? Com isso, vocês vão garantir que elas fiquem livres de competição de plantas daninhas. Então, agora aqui, eu vou terminar essa limpeza aqui e volto para mostrar tudo limpinho para vocês, gente. Aguentem aí. Prontinho, gente, ó. Já está aqui. Então, está feito, né? Todo mundo limpinho, beleza? Tudo limpinho agora. Então, pessoal, agora, depois que o mato já está limpo, vou falar agora de cobertura morta. Achei mais um aqui. Sempre fica um perdidinho. Vamos agora falar da cobertura morta. Vamos lá. Pois bem, gente. Então, assim como cenoura e outras plantas também de raízes e bulbos que dão embaixo da terra, e outras também, na cebola não é diferente. Então, a cobertura morta é uma alternativa, é um artifício, uma coisa muito benéfica que a gente pode estar usando em nossos canteiros, nossos recipientes, como aqui, para o quê? Para evitar a desidratação excessiva da nossa terra, que ela resseque em cima e esquente demais, e também para evitar que ela fique dura, que ela vire uma pedra em cima, que ela fique compactada, gente. Então, essa cobertura morta, que pode ser feita com vários materiais, ela vai servir para manter o ambiente úmido por mais tempo, e assim evitar a desidratação excessiva das nossas plantas. Vai evitar o superaquecimento do solo, o que é muito benéfico para o enraizamento das plantas. Vai evitar, quando você regar ou cair uma chuva forte da água, socar e jogar sua terra para fora e arrancar a terra do recipiente ou do canteiro, levando, erodindo. Então, é uma outra, é uma proteção, amortecendo a queda de gotículas de água grande, de pingos grossos de água, o que é muito bom, porque evita também a compactação. E, claro, evitar a compactação. Então, todas essas são vantagens da cobertura morta, além de servir como adubo também, pois, conforme ela vai apodrecendo, vai liberando nutrientes para a nossa planta e matéria orgânica para a sua terra, deixando ela bem melhor para o cultivo, gente. Então, são essas as vantagens da cobertura morta. Dentre os materiais, aqui eu utilizei, vocês estão vendo o pretinho, aqui eu estou usando um substrato do tipo floreira. Ele tem turfa, tem casca de pinos, tem carvão e alguns outros materiais. Mas você pode usar também, por exemplo, palha de grama seca cortada. É um excelente material como cobertura morta, beleza? Funciona muito bem e é um material relativamente fácil de conseguir, ok? Agora, então, vamos para a próxima etapa, que é falar de adubação de cobertura, gente. Vamos lá, então. Bom, pessoal, então, chegou o momento de falar de adubação de cobertura. Depois dessa adubação de cobertura, dessa primeira, ainda vocês vão ver o engrossamento expressivo delas. Elas vão ficar bem grossonas, igual as cebolinhas que eu tenho lá do outro lado, que depois vocês vão ver no final. Bom, então, pessoal, qual é a função das adubações de cobertura? É fornecer os nutrientes necessários para poder a cebola ou qualquer outra planta completar o seu ciclo e desenvolver bem e fornecer e a gente, assim, poder ter uma boa colheita. Então, a gente, em vez de colocar todo o que ela precisa no plantio, o que geraria desperdício de adubo e poderia também queimar a planta, a gente tenta dosar, parcelar essas adubações de forma a planta poder aproveitar melhor. Ou seja, você faz a adubação de forma mais distribuída ao longo do seu plantio, do seu cultivo, durante o crescimento da planta. E é o que vamos fazer aqui. No caso da cebola, normalmente, a gente faz uma adubação de plantio. No caso, essa adubação, a gente coloca uma fonte que tenha fósforo, que é um elemento essencial para o enraizamento da planta, para o crescimento inicial, além de outras funções, claro. Então, no plantio, normalmente, eu sempre falo da farinha de osso ou fósforo natural. Também pode ser uma outra opção para quem não quer usar adubo químico. E para quem não liga em usar adubo químico, tem o 414-8, tem o superfosfato simples, enfim, são adubos fáceis de encontrar também. Beleza? Isso para se usar durante o plantio, além do esterco ou de outros materiais orgânicos também. Bom, e na cobertura, a gente tem que dar mais importância para o nitrogênio, principalmente, e o potássio. São os elementos mais importantes que a gente tem que colocar durante as adubações de cobertura, durante o cultivo, gente. Beleza? E, normalmente, a gente parcela essa adubação em torno de duas a três vezes. Quando a gente cultiva em recipiente pequeno, assim, para uso doméstico, e não canteiro, o ideal é que vocês façam essa adubação de forma mais parcelada, porque o ambiente é pequeno, então, a perda de nutriente é muito grande, é limitada. Então, se você parcelar em mais vezes, duas, três vezes, a eficiência vai ser muito maior. Então, o que a gente pode usar aqui para essa adubação de cobertura, gente? Adubos orgânicos. No caso de adubação de cobertura, o mais interessante seria utilizar adubos como torta de mamona e cinzas, por exemplo. A torta de mamona é rica em nitrogênio. As cinzas são ricas em potássio. Então, poderíamos misturar, por exemplo, em partes iguais. No caso aqui, nesse caixote que eu estou usando aqui, gente, esse caixote aqui eu vou usar em torno de, se eu for usar torta de mamona e cinza, eu vou usar pelo menos umas três colheres de sopa de cada ingrediente, bem distribuído. Beleza, gente? Se eu for usar a torta de mamona ou e as cinzas. Muito importante em cada adubação. Se eu for usar o salitre do Chile, eu vou usar em torno de uma a duas colheres de sopa, que é um outro adubo rico em nitrogênio e potássio. Beleza? Se eu for usar o bocache, que é uma outra opção também para adubação de cobertura, vamos usar até umas duas colheres de sopa por cada caixote desse. No caso de vasos menores, vocês usem dosagens menores. Eu vou deixar por escrito durante a minha fala aqui as dosagens mais precisamente, gente. Então, agora, quando a gente deve fazer as adubações de cobertura? Bom, o mais recomendado é, após você transplantar a sua cebola para o local definitivo, que você faça a primeira adubação de cobertura com em torno de um mês, 25 dias até um mês, mais ou menos, que é o caso que eu vou fazer essa. Mas também, se você quiser fazer duas a três semanas após o transplante, também está liberado para fazer a primeira adubação de cobertura. E a segunda adubação de cobertura, nós vamos fazer mais ou menos quando ela estiver já com uns 45 a 50 dias, quase dois meses após o transplante. Beleza, gente? E se você quiser fazer uma terceira também, aí você pode fazer com dois meses, dois meses e meio. Uma vez que ela entrou em fase de formação de cabeça, não é necessário mais adubação. A adubação da cebola é feita só quando ela está crescendo. Quando começar a formar a cabeça, não tem mais necessidade de adubação. Beleza, gente? Uma outra forma da gente fazer as adubações de cobertura, e essa pode começar a ser feita já a partir da primeira semana pós-transplante é com adubo solúvel, que a gente dilui na água, uma colherzinha, de acordo com a recomendação do fabricante, e aplica toda semana. Esse tipo de adubação também é muito eficiente. E por ser uma adubação mais escalonada, mais homeopática, o desperdício é bem menor e a eficiência, a planta acaba aproveitando muito mais. Desses adubos solúveis, temos para todos os gostos. Temos orgânicos e temos minerais, além dos melhores, que são os órgãos minerais, gente. Beleza? Então, agora aqui, só para finalizar, eu vou fazer essa adubação de cobertura para vocês, gente. Vou mostrar aqui agora, beleza? Vamos lá. Prontinho, gente. Já voltei, já posicionei a câmera aqui para mostrar uma dos recipientes. Depois eu faço, mostro o resto já adubado. Então, o que eu vou usar para essa primeira adubação de cobertura? Vou usar, como eu falei, o salitre do chile. Vou colocar em torno de umas duas, duas colheres de sopa e meia nesse caixote. Não vai queimar. É uma dosagem grosseira, gente, mas para o cultivo caseiro é o suficiente. Agora, para quem está cultivando comercialmente, aí é muito importante que vocês sigam a recomendação de análise de solo e recomendações técnicas para a cebola. No cultivo caseiro, a gente usa dosagens gerais, grosseiras, beleza? Então, aqui o salitre do chile e vou usar junto o bocache, que eu tenho aqui. Vou usar bocache também. Então, vou fazer o uso de uma mistura organo-mineral, gente. E eu gosto do salitre do chile porque ele é um adubo mineral, porém, ele é de uma fonte natural. Ele não é como o 10-10-10, esses NPKs normais, beleza? Então, ele é mais natural, menos nocivo para o ambiente. Então, vou usar aqui o salitre do chile. Vamos fazer, então. Tem uma colher dosadora aqui, eu vou usar essa maior aqui. é quase como uma de sopa. Então, vamos lá. Enchi, ó. Está aqui, ó. E agora, eu vou espalhar entre os pés de cebola. Sempre entre os pés de cebola. Tentando espalhar o melhor possível. Às vezes... Prontinho. Em seguida, gente, eu vou fazer uma rega, uma boa rega dessas plantas. Depois que eu terminar o vídeo, tudo direitinho, eu vou regar isso aí para esse adubo poder penetrar. Então, gente, após uma adubação sólida, sempre façam a rega. É muito importante fazer a rega em seguida. Beleza? Agora eu vou aplicar o bocache. Vou aplicar o bocache aqui. Estou abrindo a embalagem. Mostrar para vocês como é que ele fica. Aqui, ó, o bocache. Vocês vão ver aqui, ele é farelado. Então, eu vou aplicar aqui. Ó. Mais uma colher de sopa. Pronto. Já foi, gente. Está adubado. Fiz essa primeira adubação e depois eu só preciso fazer mais uma adubação de cobertura. Daqui a mais ou menos uns 25 dias. Beleza? E eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Agora eu vou concluir as demais adubações e volto para mostrar, gente. Já voltou. Prontinho, gente. Já está feito. Claro que eu vou molhar. Então, esse adubo todo vai ser dissolvido e vai penetrar, vai espalhar bem. Logo, logo eu vou fazer a rega disso tudo aqui, gente. Lembrando, novamente, tem que regar em seguida. Não pode deixar assim, não. Então, farei isso. Agora, pessoal, vamos falar sobre o controle de pragas e doenças. Vamos lá, então. Bom, galera. Então, depois que a gente aduba, está cuidando dela direitinho, já conhece como é que a cebola se comporta, está mantendo tudo bonitinho, é hora da gente cuidar das pragas e doenças. Embora as cebolas sejam plantas relativamente resistentes, e quando bem cultivadas, elas são pouco atacadas, elas também são atacadas por várias pragas e doenças. Então, conforme eu vou falando aqui, eu vou colocar algumas imagens para vocês de algumas pragas e doenças com seus devidos nomes por escrito. Beleza? Então, gente, em relação às pragas, as cebolas podem ser atacadas por várias, como elas, a larva arame, é uma larvinha de um besouro que ataca e broca e vai comendo a cebola, levando a sua planta à morte. Então, é uma praga importante. Temos também os trips, esses são um grande problema para o cultivo de cebola. Eles são pequenos insetinhos que causam lesões nas folhas, esbranquiçadas, principalmente na parte de baixo da folha e, com um ataque muito severo, começa a secar as pontas das folhas, as folhas vão amarelando e a cebola pode ter uma desfolha severa que pode levar a planta a ficar improdutiva ou até a sua morte. Beleza, gente? Além de trips, nós temos lagartas que desfolham a cebola, temos lagarta rosca, ela pode ser atacada por formiga cortadeira que pode cortar a planta por inteiro, lesmas e caracóis também podem atacar a nossa cebola e ser grande problema e, por aí vai, gente, então, uma infinidade de organismos podem atacar a nossa cebola. E o que a gente pode fazer para a prevenção desses indivíduos indesejáveis? Podemos utilizar, como sempre, se a gente for partir para uma linha mais orgânica, mais natural, de baixo impacto, podemos utilizar produtos à base de óleo de nin e sabão neutro ou sabão de coco ou detergente neutro ou detergente de coco. Como a gente usa? O óleo de nin a gente pode aplicar como prevenção a cada 10 a 15 dias. semanalmente, por exemplo, podemos aplicar preventivamente o óleo de nin, produto à base de óleo de nin e misturar com ele 10 ml de detergente neutro ou de coco por cada litro. Funciona muito bem. Também podemos misturar sabão já devidamente diluído e, assim, também ajuda bastante, gente. Com isso, vocês vão estar prevenindo o aparecimento de várias pragas. E quanto a lesmas, caracóis e formigas cortadeiras? Formiga cortadeira, primeiro, você tem que localizar. Se você ver plantas cortadas à noite, pode ser cortadeira. Então, vocês têm que localizar a trilha delas. E aí, no caso de cortadeira, nós temos aquelas iscas específicas para cortadeira. Existe tanto isca com veneno e iscas orgânicas também. E também podemos utilizar a semente de gergelim preto para amenizar o ataque de formigas. Também, no caso de recipientes, vocês podem passar graxa na parte de fora do recipiente ou usar armadilhas adesivas para as formigas não subirem no seu recipiente. Beleza? E quanto a lesmas e caracóis? Ah, esse sim. Lesmas e caracóis, aquela boa e velha armadilha feita com chuchu e batata funciona muito bem. vocês podem colocar no mesmo local de cultivo, nos canteiros ou recipientes, alguns pedaços de chuchu, de batata, batata doce. E no dia seguinte, de manhã, vocês vão lá e recolhem os caracóis e lesmas que estejam neles e máteos. Funciona muito bem. E ainda tem também as iscas lesmicidas, inclusive iscas mais naturais como o ferramol que funciona muito bem também para o controle desses indivíduos, gente. Beleza? E, assim também, como nas pragas, nós temos as doenças. As doenças também podem ser um problema importante e ela pode ser atacada por várias doenças como o miúdio, oídio, vocês estão vendo as fotos aí, sapeca, que é um outro nome de doença, que é um grupo de fungos diferentes que atacam a cebola e causam várias lesões que vocês vão estar vendo aí nas imagens, mancha púrpura, anel arrocheado, tem as viroses da cebola, tem a antracnose da cebola, tem várias doenças de fungos, bactérias e por aí vai, como vocês estão vendo aí. E tudo isso vai estar mastigadinho nos materiais sobre cebola para vocês, gente. Então, não se preocupem aqui com os nomes, pois quem tiver interesse vai estar tudo lá na descrição do vídeo para vocês leem e se informar com mais detalhes sobre essas pragas e essas doenças. Beleza? E o que a gente pode estar fazendo para a prevenção dessas doenças? Um bom cultivo já é bom meio caminho andado, com uma boa nutrição, um solo de boa qualidade, bem drenado, bem fofo, já começa por aí. O ambiente aberto, arejado, como é o caso aqui, está bem aberto, bastante luminosidade e bem ventilado. Isso também é um ponto importante. Também, manter as plantas livres do mato. Isso ajuda muito no controle de praga e doença. E você pode também utilizar para a prevenção produtos à base de enxofre ou à base de cobre, como a cauda bordalesa e a cauda sufocáusica. Podem ser aplicadas, por exemplo, quinzenalmente ou mensalmente, dependendo da situação, para a prevenção e controle inicial das principais doenças da cebola. gente. Beleza? E, claro, sempre procure usar a variedade mais apropriada para a sua região. Então, antes de comprar qualquer semente de cebola, pesquise e se informe qual cebola vai melhor na sua região e se ela tem resistência para as doenças e pragas e por aí vai. Assim, você evita pulverizações desnecessárias e até mesmo usar produtos perigosos na sua casa. Ok, gente? Então, esses são os cuidados gerais que eu queria falar para vocês de cebola. Agora aqui, eu vou continuar, eu vou regar esse material todo e aqui na horta, hoje é dia de passar produto à base de óleo de ninho, detergente neutro e também produto para lagarta, que é o de mipel, que eu sempre uso aqui, gente. Beleza? Agora, vamos ver lá como é que está o nosso alho. Vamos lá para o desafio do alho, então. Desafio do alho, gente, mais um capítulo. Vejam só como é que o alho já está grande. Vocês podem notar aqui, as folhas do alho estão grossas, estão bonitas, elas dobram mesmo, elas crescem e depois dobram, mas olha o tamanho já. estão bem grandes, estão bonitas, estão ficando largas, olha só a largura, já a largura de um dedo quase. O talo do alho está ficando muito bonito, mas esses dias já não esfriou tanto, então, eu não sei o quanto isso pode ou não comprometer a formação de cabeça para o alho, mas o vegetal está muito bonito. fiz esse fim de semana a segunda adubação de cobertura dele, então, agora é aguardar. Nós temos em torno de seis meses para saber o que vai sair disso aí ou se vai sair alguma coisa, mas está aqui, está muito bonito, as folhas são muito aromáticas, eu não estou tirando porque eu quero tentar ver se eu consigo cabeça no meu clima aqui, mas é isso, gente, então, está aqui, crescendo normalmente o alho e assim, eu encerro esse desafio do alho hoje, esse capítulo e mais um vídeo de cebola. Se gostaram do vídeo, gente, não esqueçam de dar aquele joinha e, quem não é do canal, se inscreva e ative o sininho para receber as demais atualizações. Quem está chegando na série agora e pegou esse vídeo, assista a série desde o início para vocês aprenderem lá do Beabá da cebola e, claro, também do semeio, de como fazer a muda, do transplante e agora aqui os cuidados gerais, gente. Forte abraço a todos e até a próxima em plantas, orquídeas sem mistério, gente. Tchau, tchau. Agora eu fui!